E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem vindos a Universe Trump Hunter, estamos aqui no caminho do boss que eu matei e não peguei o item, vou mostrar um negócio legal, esse escudo aqui é da hora né mano, eu gostei umas coisinhas aqui nele, olha isso Olha que beleza de escudo velho, você crava ele no chão, e aperta, deixa encher a barra, olha defendeu ainda Quando você crava ele no chão, e deixa, sua estamina vai consumindo lá embaixo, está vendo a barra de estamina, ela vai consumindo Como eu ia dizendo, ela vai consumindo apertando L1, R1, L1 e L2 né, ela vai consumir, vai soltar esse poder, muito bom esse escudo Adorei, adorei mesmo, o escudo que eu matei nesse boss aí, que nessa área agora Vamos lá então, dá um salve point Vamos embora Como se fosse uma passagem aqui cara Então é isso aí, bom aqui ó, no boss, que eu não sei, reparei que tem umas estátuas né Ó, tem três estátuas aqui e uma grandona ali Essas estátuas, o boss não... Se você falar com elas, enquanto você está lutando com o boss O boss vem e quebra uma dessas estátuas Aí você ganha um... O item relacionado Tipo, ah eu quero uma espada, ele vem e quebra a espada Eu quero... Esse aqui para clérigo, ele vem e quebra, entendeu Tudo relacionado a... A seu char, eu quero essa d'água para ladrão, ele vem Então aqui, tipo assim, ah eu quero... E meus pontos, ah meus pontos não está legal, meus pontos de atributos Você vem aqui Aí você vem aqui, você pode usar o estilhaço de heróis aqui Eu peguei lá na primeira fase lá, que eu voltei lá pegar Você pode usar eles aqui, ó Você pode usar ele aqui Aqui, ó Você pode usar ele aqui, ele vai... Ele vai remover seus atributos Né E você vai... É... Voltar Você põe uma... Antes de vir aqui, você põe uma armadura Aí você vai ter que tirar a armadura tudo Porque vai diminuir tudo E você vai redistribuir de novo os seus atributos, beleza? Aí você aperta e vai retribuir Deixa eu até... Desejo usar Se você quer usar, tá? Mas eu não vou usar, né? Beleza? Eu não vou fazer mexer nos meus atributos Por enquanto E vamos continuar Aqui tem um item Estrelaço mágico Estrelaço mágico E vamos subir aqui, né? Estrela de lado Estrela de lado Eu estou procurando um homem chamado Kaslo Espere Eu conheço você Você deve estar em prisão Seus crimes são bem conhecidos Foi muito tempo, capitão Você é um animal Você morre em uma caixa O que negócio você tem aqui entre os homens de honra? Caslow foi um fã para você sair Eu estou aqui para fazer meu trabalho Meus soldados estão aqui para fazer seus trabalhos Você está aqui para você Para um profissão, eu vou dizer Você está aqui apenas porque tem algo dentro de você Creio o que você quer Cuidado, Harkin Eu tenho um negócio no Citadel Talvez Caslow foi arrumada por vezes para confiar você Mas um olhar para você me lembra de quem você é Eu não estou deixando você em Ele está procurando o lugar de rogar Para o incursionamento do antigo monastro Vá para o caixão Você tem inimigos aqui E não são todos rogar Agora move E mantenha bem claro de mim e meus homens O que você fez para esse homem? Ele tem bronca desse cara O que você fez para ele? Ele está muito bravo com você Então vamos lá Tem Vários locais Aqui Entrei aqui Então beleza Vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui Tem um portal que eu já vi aqui já Vamos entrar no portal primeiro Segundo portal Pegar alguns itens Tem um aqui do ladinho Siga a luz Siga a luz Siga a luz Então As não Vamos 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 metros mais um? mal trancado, vou eliminar todos os inimigos aqui não quero que está atirando, para você mesmo vou fazer a leva aqui opa cajadinho você não é um brilhante? você vai ter que abrir acho que agora você vai abrir vai, olha aí acho que cada vez que você cadê o que está atirando? cada vez que você você acerta, vai atrás dessa luz, aparece mais inimigo vai, olha aí vai, olha aí vai, olha aí vai aparecer mais inimigo agora opa opa tá, vamos ver se eu peguei aquele acho que eu peguei o baú né acho que era aquele que estava trancado mesmo escuro escuro é? não sei, vambora vai 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. A gente vai explorar. Pra cá também. Vamos explorar pra cá agora. Opa. It's your life. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim caminha a humanidade. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ajuda em, fala em, ajuda bem vai ressuscitar, eu acho valei tem outra porta aqui achei aquela porta lá do outro lado tem uma passagem pra lá tem uma descida uma descida Ingrid subida Ingrid quero você que tava me atirando naquela hora, não era? não era? isso, vaza vamos acender a pira da alegria opa, tem mais um ali aqui acender aqui a pira tipo, essa pira é pra dizer eu estou aqui, né? é isso aí, olha lá falei? eu estou aqui, aí eles vêm eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui uma bigorna uma alavanca uma alavanca e um baú opa vamos abri-lo, né? escudo grandoso beleza pegamos umas coisinhas depois eu vejo que é depois eu vejo que é ah, abri a passagem que eu vim aqui aquela hora pegar o pergaminho agora abriu a passagem aqui ficou bom demais não tem nada não tem nada vou voltar aqui tem um baú ali vamos cair aqui mais armas e ali é o chefe, né? ali é o chefe de fase mas a gente não vai entrar lá ainda não tem nada não tem nada não tem nada eu sei que eu posso retratar para um dos dos sagrados sagrados eles vão me guardar do mal porque eles foram construídos na época quando o chão foi erregado para repel criaturas de outros mundos leste eles querem perto de nossos heróis tchau tchau Puta, me fudim, velho! Nossa, me lasquei, hein! Puta que pariu! Nossa!